Cara, eu tenho visto como é que a pessoa marca uma festa e já vai com uma programação e uma já sai de casa com uma ideia diabólica. Tá fazendo zoada na festa. Porra, se eu vou fazer uma festa, eu quero fazer uma festa boa. Não, eu, eu que é o dono da festa, eu mesmo começo a bagunça. Isso tá um negócio que eu tô me preocupando demais e que eu disse que por causa daquela festa da sábado passada, não ia ter a festa amanhã, que eu não ia tocar. Mas tudo bem, eu prometi, eu vou fazer uma festa boa, pesada, mas de sonho, de música, de música bonita, ver que a festa vai crescer melhor. Então, é uma promessa que a gente tem, tanto aqui quanto em qualquer lugar que a gente vai tocar. Então, tô despreocupado que sempre vai ter o testaço. Então, quem for, vai saber. Porque se começar a querer avançar, a situação nunca mais vai aceitar esse tipo de coisa. Porque sempre cai em cima da radiola que tem torcida, que não devia ter aceitado, não devia ter concordado e que fica falando mal da radiola. E não sabendo que não é isso que ele provoca. Porque ali, inclusive, eu vim dizer que quando arrumaram a gente, eu não tenho prova que a gente, um do lado do outro, a vítima é arredado mesmo, que eles queriam agarrar a gente. E eu não sei se ainda brinquei com ele de tarde, brinquei de dia, brinquei com barola, brinquei com estudo de um lado, mas boa. E quando o cara chega na festa, eu não entendo, não entendi isso. Até hoje eu tô besta de viver aqui, não porque eu tô em uma festa, mas... De hoje em diante que eu marcar a festa, eu vou dar os detalhes. Não quer? Não. O que eu devia ter feito ali? Mas a festa não tá na direção, o que eu devia ter feito ali é o barola. Tu, o Tony, ou vou seguir a festa assim, ou não. Agora, o dia de vocês tá aqui, tocando ou não. Agora, não vou aceitar bagunçar uma festa que a estreia tá fazendo parte. E como amanhã com o Marco, vocês me falam com a de hoje em dia no que eu quero. Se eu for pra festa, a rádio olha contratada e eu vou com ele irmão. Toca ou não toca, tá aqui de dia, não disse que eu te enganei. Agora vai ser, nós vamos fazer uma festa bonita. É, como eu falei agora pouco, ninguém esperava, né, isso acontecer, esse comportamento. Deixa eu te falar uma coisa que existe, será que... Você que é internauta, você que acompanha nossas live, muita atenção nessa pergunta que vou fazer aqui, nada é combinado. Existe uma tese que eu vou deixar aberta para você que nos assiste aqui na live Que é um comentário que surgiu que parece estar ganhando força Existe, o senhor acredita que existe uma conspiração que está sendo criada um complor Porque a gente nota que o assédio da estrela está muito grande E parece-me que a estrela não pode, às vezes nem estar no meio, mas estar sendo uma vítima de perseguição Eu também persegui a perseguição do senhor, eu só tenho medo da perseguição do meu público Aí eu tenho, mas eu tenho a perseguição do meu público Pode ser, nós saímos do Marujo e fomos fazer uma festeira redentão na Anderó Então, a maioria é que o meu mal é o seguinte, o mal da estrela do senhor Eu sempre procurei ajudar as pequenas rádioolas, porque eu não tenho negócio Porque o cara começa de baixo, não tem agindo, porque é o seguinte Eu já toquei com a rádioola aí, que eu fiz oito mil de porta, uma rádioolinha E eu dividi com o cara, me deu um prazo de quase dez mil, mas eu dividi, porque Já é pequena, eu podia, não, o dinheiro é meu porque eu tenho despesa Mas eu quero, não tem uma rádioola dessa que eu não toquei, que eu não dividi esse porta, tudo Vamos dividir tudo Certo Então, eu vou preocupar com a rádioola, rapaziada, se eu, vou dar um exemplo Quem não gosta de idade do Flamengo, ou do Fluminense? Até o desenho, mas o Fluminense não consegue, é um negócio que, é um trabalho de 39 anos Vai passar 40 anos agora, como é que o cara vai surgir? Então, vou dar um conceito para vocês de rádioola pequena Rádioola pequena não, porque a gente vai rádioola pequena Se conquista, é com trabalho Não com desespero, não com loucura Dono de rádioola, tem que botar onde ele tem saber que ele bota E não concordar com tudo que ele quer Não grito, ninguém quer ninguém Porque é para a TV Para botar naquele meu fichete com uma rádioola grande Eu arrumar com muito, eu não vou convidar Ela vai só uma rádioola grande que não tem peso Então, é um conselho que eu estou dando para vocês Porque, pelo menos Se eu for tocar com outra rádioola grande É uma rádioola pequena, mas o cara para crescer tem que trabalhar direito Tem que trabalhar... Educação, conquistar o sexto aí para te ver A diferença Eu tenho a estrelação da festa marcada até 2025 Nossa! Se eu quisesse começar a receber dinheiro hoje, eu recebi Porque tem gente que quer pagar adiantado para garantir a rádioola Mas eu não faço isso, eu gosto de receber dinheiro por 10, 15 dias Então, para provar que isso aí não adianta, não adianta Então, nós vamos dar esse negócio, não adianta Eu tenho muito... Porra! O cara tem música, muito, muito bonita Ele tem que fazer uma festa boa para mostrar a música Para pegar, gritar e... Isso existe Que eu gosto de mostrar música, geralmente, quando eu estou testando a rádio Porque o cara está com o ouvido, afinado para escutar a música Eu não tenho vídeo na rádio que eu estou ocupado demais, não tenho isso Mas... Na hora que o cara lança a música no meio da festa, passa batido Que reggaeton está tomando a cerveja dele, namorando, não está ligando muito para uma música Às vezes a música cai, ele se mexe, ele não sabe nem o que é que está sofrendo Porque ele já está com umas duas cervejas na cabeça Está com o namorado na festa que ele gosta Não está ligando porque ela está lançando música Liga é o cara que pega... Para lá para zoar daquela loucura e fica injuriado É... Isso aí a gente pode dar como exemplo Quando tem um encontro em Itamaraty, Estrela do Sonho Não, não vamos confundir Não vamos confundir, Estrela do Sonho de Itamaraty Que tem duas radiodes públicos grandes E que até a gente que não tem público Que não é torcedor, mas vai fazer o resultado Então... É uma festa que nós passamos uma vez 12 anos para atacar Não é uma... Todo dia... A rotina... Todo dia... É uma... Estrela do Mati... É uma... É uma... Mesmo com a Intéria ou com a... Com a... A... A Rádio do Pernão Não se toca todo dia Então... E tem um... E tem um controle, né? Não chega... O cara não pode chegar em... E... E... Ó... Eu não disse para vocês aqui Uma construção da casa Tem uma briga Sai uma pessoa ferida Já apareceu o culpado E esse culpado Pode ser processado É bom saber disso Não que ele dolorou, mas é culposo Por que que tem disso aí? Porque o cara da Rádio ela tá provocando Fazendo tudo Incentivando, né? Eu tô incentivando Eu sou o que eu tô avisando Eu trabalho nisso mesmo agora Eu trabalho nesses anos Existe o culposo O culposo é aquele que provoca Tem aquela confusão E ele provoca Ele é o culpado Devo vir atrás do culpado Eu tô ouvindo pra vocês Então... Sai pra furão Se você tiver advogado Tá furando pra advogado de vocês, ó Pode dar pra vocês? Pode Então... Parar com isso Não funciona legal, não E me diz uma coisa O que que o senhor espera Entre... Entre Estrela, Império, Rogério e Mr. Brau? O que o senhor espera É uma grande festa O Mr. Brau Ninguém sabe de... É... Rogério, o cara novo aí Que tá... Tá estourando as paradas Então... É uma festa que... Que vai Que eu não vou aceitar uma pacada De sair, né? Acabou esse negócio da Rádio ela Uma pacada Isso não é uma bagunça Porque ela nunca mostra A sequência da Rádio Aula Porque ela não sabe nem Qual é a Rádio Aula Que o pessoal tá dançando mesmo Que a gente tá fazendo Uma festa mais bonita Então... Isso é uma loucura Que vem o vídeo dando em cima E que amanhã eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Não adianta nem me mudar Tem que me mudar tudo Eu vou pra Rádio Aula E toco vocês sozinhos Olha... Isso sempre é batido Em cima dessa tecla E tá aí um exemplo Que a festa até então Eu me refiro A festa de sábado passado Estava ocorrendo Na normalidade Todo mundo apresentando Só a sequência de meia hora pra cada E... Quando... Eu não lembro o nome do DJ Da Rádio Aula de Marola Começou a puxar três placadas Até então Chegou a uma pra cada E daí começou os problemas Mas tinha um negócio bem aí Que ele tinha sido um convidado Ele tava sendo pago Ele não podia fazer isso Porque ele não pedia ordem na festa Que a festa não era dele Tudo bem que tivesse sido três pra cada Uma pra cada Meia hora pra cada Mas que não Mas que controlasse Na verdade O... O... O modo de falar O tom de falar Porque isso tudo gera uma... Uma injúria Para... Não só para o público Mas pra quem tá também Ouvindo aquela ofensa É complicado Vai assinar o contato Só que pode Só que não pode Eu não vou fazer o que... Ele pode fazer o que eu quiser Não vai tocar merengue Vai tocar não sei o que Não, tu vai sair porque eu tô pagando Não Nós vamos fazer a festa de regra Agora tu não vai dizer o que é Aqui Tu vai... Tu vai ser pago Tu vai... Toca normal Melhor que eu fechei no interior Fechei no interior Fechei no interior Isso... Isso... Eu vou cumprir a ordem do cara Que você tá me pagando Fora a água e tudo E aí eu chegar Não... Aqui que vai fazer a festa Eu não sei sei o que o cara Eu tô pagando o cara Pô... Convidar agora Convidar especial A freedom É porquê Então... Relação do convidado Que ela esteja no merda Mas não pra bagunçar a festa Tá dado o papo Vamos lá turma Vamos movimentar Esta live Que já é tradição Aqui na casa da moça A gente mostra A gente entrevista a turma aqui A gente fala com o Gramacha Fala com os DJs A gente mostra as movimentações E também a gente conversa Sobre os acontecimentos O resumão da semana Que na terça-feira Ficamos de dar o feedback Pra você Né... Autos spoiler aqui Direto do espaço aberto E a gente vem mostrar pra você Em tempo real Os andamentos Que... Que antecede também A festa de amanhã Estrela Império Musical Olha... Trabalhos a parte Dois profissionais Na verdade São seis profissionais De alto gabarito Eu falo da turma Da Estrela E falo da turma Da Império É outro patamar Certo? Galera tem que se controlar Turma, tem que se controlar Porque o reggae O reggae é a coisa mais linda do mundo É um ritmo que veio da Jamaica Que permanece aqui até hoje Modificado pelos maranhenses A turma da Hotstar A turma sempre se preocupa Em fazer um trabalho de qualidade Pra mostrar nas radiolas Então vamos ter mais um carinho Um respeito Com essa turma Que compra ingratos também Galera Vamos ter um pouco de respeito Vamos aceitar A... 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 certo? Tanto o Império Musical quanto a Estrela do Sol só irão chegar amanhã numa luz, mas a gente espera que seja um pega, mas é um pega de qualidade, de muita pedra, todo mundo conhece a sequência da Estrela, a turma também conhece a sequência da Império Musical, a Império Musical é uma radiola menos comum na IA, abrange muito a Baixada Maranhense, a Estrela já é uma radiola mais urbana, né? E as sequências aí, você sabe, as sequências das duas radiolas, muitas pessoas falam que a sequência é parecida, no ritmo, na base, que é uma base mais pra cima, então a gente espera muito que seja uma festa de muita sequência, muita vibração, dois DJs de muitíssimo alto gabarito Mr. Brau, quem não conhece a fera, hein? Rogério também, que vem aí fazendo o loucura, esse por onde passa na Estrela, que deu um brilho a mais na radiola, e a turma gosta muito do trabalho do Rogério, um cara destacado há dois anos consecutivos, digo, posso falar e assinar embaixo, se eu estiver errado, me corrija, meu chefe, é um moleque que chegou na Estrela e está fazendo história, muitos digam, muitos dizem, que já está próximo aí do que foi o Antônio José, que foi Mr. Brau na radiola, ele vem sendo o terceiro aí na história da Estrela do Som, muitos dizem isso, não, é eu que estou dizendo, é a turma que está comentando, quem fez história na Estrela do Som, em primeiro lugar, Antônio José, outro DJ que fez história na Estrela do Som, DJ Mr. Brau, e agora o Rogério Lai, é pega de qualidade, meu amigo, aí é como o Tony fala, uma festa que não se envolve só apenas financeiro, é uma festa que envolve muito além disso, sábado que vem, amanhã, oito da noite, certo, oito da noite, é marujo, é clássico, é pega de qualidade, é sequência, é polvão, é multidão, vamos chegar cedo, pegar o meca pequenininho, marujo está prometendo ficar pequenininho de novo, vamos lá turma, é amanhã, no marujo, estrela, império musical, clássico dos clássicos, e a turma, pode se esperar, uma grande apresentação, vou ficando por aqui, certo, daqui a pouco, nós estaremos anunciando o valor do ingresso, o ingresso não está sendo, vendido a Pix, certo, o Pix, foi, foi, não foi anunciado, então a venda não está disponível, mas você pode chegar cedo, né, a partir das oito da noite, comprar seu ingresso antecipado, e nós começaremos a festa, aí, às nove da noite, certo, você pode chegar a oito, já fazer a concentração na porta do marujo, você pode entrar também, comprar seu ingresso e entrar de boa, e às nove, a festa, a grande festa, começa, vou ficando por aqui, daqui a pouquinho, mais novidades, do evento, que está balançando aí, e amanhã galera, fui!